Olá meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário e vou falar para vocês nesse vídeo sobre os suplementos que são de uso obrigatório na alimentação natural para cães. Existem duas modalidades de dieta natural que precisam, é essencial que elas recebam os suplementos ou um dos suplementos que eu vou falar aqui para que ela fique balanceada. Eu sou médico veterinário pela UNB, fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP e, bom, quando usar nessas duas dietas aqui, na dieta crua sem ossos e na dieta cozida que, pelo amor de Deus, vocês têm que saber que a dieta cozida é sem ossos, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Você que está aqui no canal está proibido de errar isso, porque você já sabe que o osso tem que ser sempre cru, o osso nunca pode ser assado, cozido, frito ou congelado. Tem que ser sempre cru, ali em temperatura ambiente ou temperatura de geladeira. Congelado também não pode, o mesmo cru é perigoso. Então, você vai usar os suplementos nessas duas dietas. E por que isso? A alimentação crua com ossos é muito mais completa, digamos assim, do que essas outras modalidades. E a gente volta lá para a natureza. Vamos ver o lobo. O lobo, quando ele vai comer a presa dele, ele come tudo. Ele pode ser cruel falar isso, né? Mas quando o lobo vai comer ali um coelho, ele vai comer as vísceras, a musculatura, né? Que é a carne, vai comer o cérebro, vai comer também os ossos. E os ossos são riquíssimos em minerais e outros nutrientes. Então, a dieta fica balanceada por causa disso. Como a dieta crua sem ossos, não tem ossos, obviamente, e a dieta cozida também não, ela precisa receber um aporte dos nutrientes que os ossos dariam a ela, não é mesmo? E aí, como não tem ossos, não tem esses nutrientes, então a gente vai colocar um desses suplementos que eu vou falar aqui. E qual suplemento você vai usar? Aí você vai ter que consultar com o médico veterinário que acompanha o seu animal. Eu estou focando aqui na dieta crua sem ossos e dieta cozida para animais saudáveis. Nas dietas para animais que têm alguma doença, é obrigatório que você consulte com o médico veterinário. Se o seu animal é saudável, é muito indicado que você consulte com o seu médico veterinário para escolher aí o melhor suplemento para ele, tá bom? E bom, o suplemento que temos no mercado, que serve para ser dado junto com a alimentação natural, são suplementos da linha Food Dog. E aí, são oito categorias diferentes dentro do Food Dog, por isso que é importante você passar para um médico veterinário para ele fazer a indicação certa. Olha, você vai usar no seu cachorro esse daqui, ou vai usar aquele. Alguns deles, que eu vou mostrar aqui também, dentro desses oito, são voltados para animais doentes, tá? Então, se o animal, às vezes, tem um problema renal, ele vai ter que usar um desses, se tem um problema no fígado, vai ter que usar outro, entendeu? Então, vamos lá, ó. Temos esse Food Dog Zero Proteína Animal, Food Dog Baixo Fósforo, temos o Food Dog Minerais e Fit Fibras, né? E temos mais quatro aí na sequência, né? Que vão ser usados aí para animais saudáveis. Esses são para animais que estão doentes por algum motivo, tem alguma questãozinha ali na dieta. Mas antes de falar dos que a gente vai usar na dieta dos animais saudáveis, vou falar aqui dos livros que eu já publiquei. Já publiquei esses três livros aqui, ó. Guia de Alimentação Natural para Cães. Você vai aprender profundamente sobre nutrição de cães e com um jeito super fácil de entender, com uma linguagem bem didática. Também tem 113 alimentos para o seu cachorro e 30 ossos diferentes para o seu cachorro. Todos estão no site da Amazon, link aqui, ó, na descrição do vídeo. Caso você queira alguma coisa assim mais prática, mais rápida, né? Às vezes você não tem muito tempo para ficar lendo e tal. Tem um curso gratuito, né? Escolhendo Jovem Veterinário, isso é voltado para crianças. E tem o curso Express de Alimentação Natural para Cães. Tem até esse valor aqui, ó, R$ 54,99, mas isso é lá no site da Udemy. Aqui na descrição do vídeo tem um link para um desconto, tá bom? Para esse curso aqui, Express de Alimentação Natural para Cães. Você vai aprender a montar a dieta do seu cachorro saudável, tá bom? Voltando às categorias de suplementos, temos o Food Dog Dietas Hiperproteicas e aí começam os suplementos para animais saudáveis, né? O Food Dog Crescimento, que é para os cães que estão recebendo ali alimentação natural e que são filhotes. Então, a dieta deles, se não tiver ossos, tem que ser complementada com esse daí. Temos o Food Dog Adulto Manutenção, que é para os adultos, obviamente, né? Eles vão ficar ali recebendo alimentação natural, recebendo essa dieta. E tem o Food Dog Senior, que são para os animais ali mais velhinhos, mais idosos. Eles têm que receber esse outro aqui junto com a alimentação deles. Agora, onde que compra esse suplemento? Você pode comprar pela internet. Eu acredito que seja o jeito mais fácil de comprar. Existem lojas grandes, né? Essas grandes franquias aí pelo Brasil que você encontra também, mas pela internet é super facinho de encontrar. E aqui é o site deles. Você pode entrar nesse site aqui, botofarma.com.br e ver lá toda a linha e uma explicação deles sobre o Food Dog. E aí, eu não estou ganhando nada do Food Dog para fazer essa propaganda toda, mas estou aberto aqui, botofarma. Se quiser patrocinar aqui, eu aceito, viu? Brincadeiras à parte, né? O site deles saiu e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês darem uma olhada. E bom, caso você queira uma consultoria para o seu animal, é um serviço que eu presto, você pode mandar o e-mail para vet.edigard.gmail.com. E não esqueça de conferir todos os links dos nossos parceiros, os sites, os canais, enfim. Temos o canal NP Cat, alimentação natural para cat, temos a loja Zé Animal, temos a loja Fraudapet, temos o site Adesso em Casa e tem links com descontos, todos na descrição do vídeo. Então, é bem legal que você leia a descrição do vídeo para saber o que tem aí. Tem coisas super bacanas, descontos, enfim. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando houver algum vídeo novo e até mais, pessoal. Boa semana para vocês!